Na cruz, o Senhor pensou em nós. Devemos pensar detidamente e com frequência no longo tempo em que o nosso Redentor esteve na cruz e no seu grande sofrimento. Nesse momento, quando o longo tormento começava a chegar ao fim e a escuridão, causando temor e admiração, trouxe o silêncio, o nosso sumo sacerdote fez um longo momento. Colocou diante de si todos os homens e ofereceu o seu sacrifício por nós ao Pai Eterno. Estejamos certos de que, embora nós não o tenhamos visto em sua paixão, Ele, com seus olhos penetrantes e com sua imensa sabedoria, viu-nos nela. O Senhor nos viu, enquanto pendia na cruz, do mesmo jeito que somos agora. Ali Ele sofreu e compadeceu por nós, tirou de Satanás a Escritura que nos condenava, cravou-a consigo na cruz. Apagou-a com o seu sangue e nos alcançou todos os bons pensamentos e santas inspirações de Deus e todo o socorro da graça que recebemos de sua mão. Não devemos pensar que o Senhor rogou por nós coletivamente, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que recebêssemos os dons da graça, pois, na cruz, Ele pensou em cada um de nós individualmente, amou cada um de nós e por cada um se ofereceu como se cada um de nós fosse único no mundo. Além disso, viu cada pecado que cometemos e todas as suas circunstâncias, assim como os vê no momento em que os praticamos, e eles afligiram o seu sagrado coração. Para pagar por eles, o Senhor rogou ao Pai e ofereceu o seu sangue. Oh, bem-aventurada memória e bendito momento em que estivemos presentes no Monte Calvário. Não estávamos longe ou aos pés da cruz, mas sim na própria cruz, no peito do nosso Redentor, no qual Ele nos abraçou com a sua imensa caridade e nos ofereceu ao seu Eterno Pai, como se fôssemos parte dEle, para que nele e por ele fôssemos aceitos.